Vila, pela primeira vez após 34 anos, Bolsonaro não desfrutará de foro privilegiado. O que pode acontecer? Eu sigo o entrevistado, o relator. Ele foi brilhante, perfeito. O que ele falou é difícil acrescentar alguma coisa. Eu só acrescentaria, com a licença dele, do entrevistado, que o lugar onde o Bolsonaro deve logo, logo estar vai ser no Vivendas de Bangu 8, um local muito aprazível, muito legal lá no Rio de Janeiro. Ayrton, Bolsonaro deve responder a pelo menos seis processos. O número de processos pode aumentar? Pode, pode. Se as coisas secretas que foram feitas, se foram reveladas, vai aparecer muito mais coisa. Mas eu acho que isso que foi feito agora, botar esse povo na rua, é a primeira defesa que vai ser usada contra a acusação contra o Bolsonaro. Perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Perseguido pelo ministro Alexandre. Perseguido é vítima. E, de novo, eles vão ter poder. Se não forem punidos, há tempo de mobilizar de novo a população com mentiras para poder poupar o Bolsonaro de processo. Vila, o que a gente pode esperar até a posse de Lula? Em janeiro de 2023, nós podemos viver algo com o que vimos nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio? Bem, nós já estamos tendo a invasão do Capitólio desde domingo à noite. Só que é tropical, meio bagunçado. Para os mais velhos, é uma coisa de Oscarito e Grande Otelo. Para os mais novos, lembra um pouco os Trapalhões. Para os mais novos, ainda parece coisa do Chapolin. É tudo muito desorganizado, que é estilo Bolsonaro. Graças a Deus, ele não conseguiu construir um partido, porque ele é incapaz. Organizações de massa, porque ele é incapaz. Intelectuais orgânicos. Conseguiu organizar um golpe de Estado, ele tentou várias vezes. Mas, pela graça do Senhor, ele é de uma incapacidade absoluta. Além de ser uma pessoa pouca feita ao trabalho. Eu chamo ele de mandrião, porque eu sou um sujeito educado. Eu não falo vagabundo, eu falo mandrião. Ele é um mandrião, um sujeito pouco afeito ao trabalho e tem problemas cognitivos que todo mundo sabe. Então, nós estamos salvos por causa disso. Senão, nós já viveríamos uma ditadura. E, por fim, uma última questão. As instituições que funcionaram muito bem. Nós temos duas dívidas aqui no Brasil, acho que históricas. Uma, o ministro Celso de Mello, que quando era o decano da Suprema Corte, colocou o Bolsonaro no devido lugar e, mais recentemente, no domingo, eu estava aqui, a Ayrton estava aqui, eu fiz questão de lembrar o ministro Alexandre Moraes. Nós temos uma dívida histórica para com o ministro Alexandre Moraes, que conduziu brilhantemente a eleição mais difícil da história republicana. E colocando em risco, inclusive, a sua vida e a vida da sua família, ameaçado sistematicamente pelos extremistas nazifascistas bolsonaristas.